Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Brasil deve ter a segunda maior colheita de grãos e registrar uma safra de 232 milhões de toneladas. Com o resultado, o país passa a ser o maior produtor de soja do mundo, superando os Estados Unidos. Os dados sobre a colheita foram divulgados nesta quinta-feira pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A previsão é que em 2018 seja registrada a segunda maior colheita de grãos do Brasil, com uma produção de mais de 230 milhões de toneladas. As chuvas que ocorreram no Nordeste este ano contribuíram para este resultado. Mesmo com uma redução de quase 2% em relação à safra anterior, a avaliação da Companhia Nacional de Abastecimento é que o balanço é positivo em relação à média de produção nacional. Um novo recorde deve ser registrado este ano na área usada para cultivo. Serão mais de 61 milhões de hectares. A soja deve ocupar a maior área, com 1 milhão e 200 mil hectares plantados. Esses números aqui mostram, isso não é nem um ufanismo, mas mostram o seguinte, o Brasil somado ao complexo milho-soja, o Brasil já é maior exportador que os Estados Unidos. Nós exportamos entre soja e milho, e considerando o farelo de soja, que é praticamente a soja bruta ainda, nós estamos exportando entre mais ou menos 120 milhões de toneladas. Os americanos estão exportando menos de 100 milhões de toneladas, comparado ao complexo soja-milho. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou que o Brasil passa a liderar a produção mundial de soja a partir da próxima safra, desbancando os Estados Unidos. Para o órgão norte-americano, o Brasil deve ter uma produção de 117 milhões de toneladas do grão, um pouco acima dos 116 milhões e meio dos americanos. As escolas públicas de todo o país vão receber recursos para apoiar o desenvolvimento de projetos de incorporação de tecnologias digitais na educação básica. Um investimento que agrada aos professores e também aos alunos. É na internet, no laboratório de informática de uma escola pública de Brasília, que a Milena aprimora o que aprende na sala de aula. Tudo que a gente aprende de sala nem sempre fica muito na memória, e normalmente a gente vai na internet, no youtuber, pesquisar, então a internet é muito importante para o nosso estudo. Já para Flávio, o laboratório de informática é fonte de conhecimento. Eu acho, sim, importante o laboratório de informática que acaba diminuindo a ponte entre o aluno e o conhecimento. E o professor deles concorda. A tecnologia é muito útil. Novamente, não substitui o professor, ao contrário, soma com ele. E eu acho que os alunos gostam. Os alunos sabem muito da tecnologia, eles aprendem muito. Eles vão catando aqui, mexendo a colar, então eu acho fundamental o uso da tecnologia. Mas para isso, é necessário infraestrutura com computadores, conexão de banda larga e professores orientados. Infraestrutura que o Ministério da Educação, através do programa de Inovação, Educação Conectada, pretende levar para 146 mil escolas públicas de todo o Brasil até 2024. Nós estamos com uma previsão de 200 a 205 milhões para a fase de indução. Nessa fase, nós vamos atender 22 mil escolas com conexão terrestre e 6 mil escolas com conexão satelital. Então, nesse primeiro momento que nós fizemos esse recorte, esse recurso já está disponibilizado para essas escolas. Destas 22 mil escolas selecionadas pelo Ministério da Educação para as primeiras fases do programa, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai adotar até 10 em 5 estados para participar de um projeto especial. Durante dois anos, serão monitoradas e avaliadas por especialistas. Para isso, o Fundo Social do Banco e parceiros farão investimentos de mais de 20 milhões de reais. O objetivo é multiplicar as boas ideias. Os estados que aderiram ao programa do MEC devem apresentar as propostas e projetos até o dia 15 de maio. Os detalhes estão na página do BNDES na internet. E foi realizada nesta quinta-feira a primeira reunião da Câmara Intersetorial de Prevenção Social e Segurança Pública. A ideia é diminuir a ocorrência de crimes por meio de políticas públicas integradas e voltadas para a população vulnerável, como explica o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann. Nós sabemos que a segurança pública tem duas políticas fundamentais. Aquela que é repressiva, que se dá quando acontece o crime e o delito, e aquela que é preventiva, que é exatamente de evitar que, sobretudo jovens, cometam crimes e que, portanto, nós tenhamos que puni-los e depois resgatá-los do crime organizado. Aqui reunimos todos os ministérios e traçamos uma política muito clara. Nós estamos dando rumo à segurança pública do Brasil. Primeiro, o grupo a ser focado são os jovens de 15 a 24 anos em situação vulnerável. Situação vulnerável quer dizer sem escola, sem emprego e com família desestruturada. E, em segundo lugar, segundo dados do IPEA, metade dos homicídios, 61 mil homicídios que ocorrem no Brasil anualmente, metade deles estão em 2% dos municípios, ou seja, em 109% dos municípios brasileiros. Qual é a nossa ideia? Convergir saúde, educação, assistência social, cultura, esportes para esses municípios, que têm metade dos homicídios, mas voltados, sobretudo, para a juventude vulnerável, para que eles não sejam atraídos e levados para o crime e que a gente possa mantê-los ao nosso lado, ao lado da sociedade, trazendo, evidentemente, futuro para eles e também um futuro de mais sossego e mais tranquilidade para todos os brasileiros e brasileiras. O ministro também falou sobre a intervenção federal que está em curso no Rio de Janeiro. Segundo o Raul Jung, é um trabalho complexo que reúne várias ações feitas pelo governo e que, com certeza, trará resultados para a população. As medidas saneadoras estão sendo tomadas e elas vão apresentar resultados. É preciso ter confiança e entender que está no rumo certo e que nós vamos ter redução, sem sombra de dúvida, de violência e de insegurança no Rio de Janeiro, proximamente. Quando isso vai acontecer? Quando germinarem o resultado das ações que estão sendo feitas, inclusive, refundando praticamente as polícias do Rio de Janeiro, treinando, ampliando o pessoal, equipando, reestruturando o sistema prisional, carcerário no Rio de Janeiro, que estava um caos e assim por diante. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!